Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela sorriu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou, tomou uma gelada Ela me beijou, mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá vai o meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou E nem o espetinho dela lá terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu demais o rompo daquele motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou E nem o espetinho dela lá terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu no peito o rompo daquele motor A gente dançou, tomou uma gelada Ela me beijou, mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, lá vai o meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou E nem o espetinho dela lá terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu no peito o rompo daquele motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou E nem o espetinho dela lá terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu no peito o rompo daquele motor Chefe um piseiro Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu minha mulher Se tudo em seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje sou teu homem e tu minha mulher Se tudo em seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto 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 Não venha me dizer que não te avisei Agora vem Agora vem chorar Tu não deu valor a tua amiga Eu vou pegar Escolho Ficar com você Te dar maior atenção Vou escolher a sua Brincar com meu coração E agora você vai chorar Você vai chorar Quando ver tua amiga sentando no teu lugar Agora você vai chorar Você vai chorar Quando ver tua amiga sentando no teu lugar Agora você vai chorar Quando ver tua amiga sentando no teu lugar Não venha me dizer que não te avisei Agora vem chorar Tu não deu valor a tua amiga Eu vou pegar Escolho Ficar com você Te dar maior atenção Vou escolher a sua Brincar com meu coração E agora você vai chorar Você vai chorar Quando ver tua amiga sentando no teu lugar Agora você vai chorar Você vai chorar Quando ver tua amiga sentando no teu lugar Você vai chorar, você vai chorar Quando vê tua amiga sentando no teu lugar Agora você vai chorar, você vai chorar Quando vê tua amiga sentando no teu lugar Eu vou chorar, você vai chorar Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o anabala e vem, pega o anabala e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o anabala e vem, pega o anabala e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o anabala e vem, pega o anabala e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o anabala e vem, pega o anabala e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o anabala e vem, pega o anabala e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Vem, chega o anabala e vem, pega o anabala e vem, chega o anabala e vem se juntar com o seu neném E toda vez que eu sinto o seu pé frio Me dá uma vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu é uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Nunas é o cassemo e é solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Nunas é o cassemo e é solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu pé frio E dá uma vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu é uma arte que Deus desenhou E a deusa, até desarrumada é perfeita Nunas é o cassemo e é solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Isso é Miguel Teclas ao vivo pra vocês Gente que não quer o amor Só gosta do calor E faz embaixo dos lençóis Chega a noite e ainda tem lua Mas a noite toda nua E faz a mão nascer do sol Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Chama Vai Olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Isso é Miguel Teglas ao vivo pra vocês Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra corretora Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo e o zelo lá da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivãs Viajo um mês pra Paris, um outro para Amsterdã Ai bebê, essa novinha tem olivãs Tchará, 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 tchá, tchará, tchará, tchá, 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 vai É tudo ao vivo pra vocês Trabalha a pegada, vai Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha, agora tem carro de lute e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifões Viaja um mês pra Paris, um outro para Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifões Bota na pegada, bota nos baratões Isso é milhão de anos pra vocês Esquilo, sentença Mandei tão com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, paguei só pra mim Tava no grau, até sarei na hora Ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Alex Gravações Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, de sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Vou no áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, de sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Vou no áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia sim Meu Deus do céu, de sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Vou no áudio que dizia Então volta pra mim Isso é Miguel Teclas Pra vocês, vai É Miguel Teclas Ao vivo pra vocês Bota o piseiro pra gerar Liga o som no 12 Não sei quando termina Só sei que começou hoje Vi no olhar dela Que ela gosta da maldade Então vamos ali pra trás Que eu gosto de uma sacanagem Senta sem compromisso Senta sem compromisso Depois achar de sumiço Vai Senta sem compromisso Senta sem compromisso Senta sem compromisso Depois achar de sumiço Vai Senta sem compromisso Bota o piseiro pra gerar Liga o som no 12 Não sei quando termina, só sei que começou hoje Vi no olho dela que ela gosta da maldade Então vamos ali pra trás que eu gosto de uma sacanagem Senta sem compromisso, depois achar de sumiço Senta sem compromisso, depois achar de sumiço Música 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 Música